E também é uma coisa que tem a questão de mobilidade. Quem normalmente tem um padrão, tem a pessoa mais sobrepeso, mais gordinha, elas tem mais mobilidade e menos controle. E normalmente elas machucam mais também, quando vai fazer um exercício overhead, tem um risco maior de luxar. Teve um aluno recente aqui no box que eu estou, que foi no primeiro treino, é um subiótipo mais de sobrepeso, gordinho, e normalmente eles têm mais mobilidade. Por que isso? Por que alguém tem mais elasticidade, mobilidade na articulação do que outros? Isso na verdade é uma composição dos tipos de colágeno que a pessoa tem. Isso já tem uma bagagem genética, então ela tem uma propensão a ter mais algum tipo de colágeno que é mais flexível. Isso permite a articulação fazer mais movimento e aí luxa mais. Isso é mais comum de acontecer nas pessoas, tem um padrão, geralmente é mais mulher e é um padrão mais gordinho, mais sobrepeso, obeso, que tem essa frouxidão ligamentar. Ela pode ser só específica de membro superior, o cara tem uma hipermobilidade do punho e do ombro, ou pode ser geral. O pessoal que hiperestende o joelho, o quadril se move mais, tem esses dois padrões possíveis. Geralmente quem machuca mais, quem tem mais frouxidão, quem tem mais frouxidão, tem mais risco de sair a articulação do lugar. Essas pessoas que têm que ter mais cuidado na hora de fazer os exercícios que têm mais risco. Na hora de fazer um overhead, tomar mais cuidado, não pode trabalhar, trabalhar no máximo ali, tem que trabalhar um pouquinho com uma reserva do quanto o braço vai para trás. Que aí pode luxar mesmo, ou trabalhar fortalecimento da articulação. Para ombro, é manguito rotador principalmente, trabalhar bastante alongamento do peitoral. Acho que também, na verdade, a nossa pauta era falar mais para frente disso. Não, mas legal, vamos indo na ordem que aparece mesmo. A articulação que mais machuca em crossfit é ombro. A gente tem alguns fatores para isso. Primeiro que os exercícios ginásticos, você trabalha muito na abdução máxima, rotação externa do ombro. E isso coloca o ombro em risco. Quando a gente pensa na articulação do ombro, a gente move basicamente, principalmente por duas articulações, que é a glenomeral. Gabi, você colocaria a articulação, ombro? Obrigada. A gente tem a... como é que funciona o nosso ombro? A gente tem a escápula, a parte lateral da escápula, ela tem a glenoide, que tem uma superfície como se fosse uma colher. E a cabeça do ombro tem a... ela é redonda, então fica tendo uma... como se fosse uma bola de sorvete, assim, rodando em volta de uma colher. E existem os tendões que estão em volta disso, segurando essa articulação. E além disso, quando a gente faz o movimento, a própria escápula, ela faz o movimento junto. Então a gente tem dois movimentos, uma da escápula em volta da caixa torácica e outra da glenoide, na cabeça do ombro, na glenoide. O que acontece muito no crossfit, assim, a gente trabalha muito o peitoral. Vamos lá, Yuri. Joia. Então aqui a gente está vendo a cabeça do ombro, né? Que é esse osso que a gente tem aqui, a parte mais superior. Ela tem um formato mais esférico, né? E a gente tem a... E é uma colherzinha muito rasa, né? Diferente do fêmur, que não vou lá mais, né? É, pra mim me lembrou o pininho que põe a bola de golfe. Parece o pininho que põe a bola de golfe mesmo. Ela é bem rasa mesmo. E, na verdade, existe uma... Pra aumentar a superfície da articulação, existe uma estrutura, uma estrutura ligamentar, que a gente chama de labrum, né? Que ele aumenta a estabilidade da articulação. Ah, tá bom. Então a gente movimenta o ombro por essa articulação. Desculpa aí, a gente deve ter ficado baixo o som. Não, vai, vai, vai. A gente movimenta o ombro por essa articulação e também movimenta pela escápula, né? E o que acontece é que tem a gente no crossfit, né? Acaba trabalhando muito a musculatura de empurrar. Empurradas, né? Push-up, handstand. Então a gente tem essa parte do peitoral muito mais fortalecida do que a parte de trás, né? Então, e o peitoral tá aqui passando pela frente, puxando aqui o úmero pra frente. Então a gente tem uma tendência a ter um encurtamento e ficar com o ombro pra frente. Só que quando a gente vai trabalhar no contrário, no ginástico, a gente precisa ter um alongamento dessa região. E se você não tem um alongamento do peitoral, a escápula, ela já fica mais travada, fica mais retraída pra frente. E aí você começa a trabalhar, ter que trabalhar mais o alongamento da glenoide. Essa articulação, ela acaba colocando em risco. E é o momento que lucha, né? É o momento que faz lesão de labrum aqui, que a gente coloca nosso ombro mais em risco, assim.